Eu era pobre, recebido, sem Deus, em Jesus, foi descender a sua mão, aia-me. São João 3.7 Tornou hoje Jesus a dizer-lhes, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Amém. Poder ser caro. Estou aqui com a minha mensagem chave para a porta. Então, no parágrafo 52, o profeta diz assim. Agora, nós lemos em São João, capítulo 10, Jesus dizendo, Eu sou a porta do abismo. Eu sou a porta. Não uma porta. Não é qualquer porta. Não uma porta, mas a porta. Jesus Cristo é a porta. Não uma porta. A porta. A única porta. Se quer entrar neste lugar de repouso e esplendor, como diz o índio, Temos que entrar por essa porta. Não há uma porta. Ela não é uma porta qualquer. Ela é a única porta. O pastor Jair disse que é varia, não é? São várias e várias e milhares de denominações, mas apenas duas igrejas. Uma falsa e a outra que é a verdadeira. Existe muita porta aí também, mas são portas que não vão conduzir ao que nós queremos. Você estar aqui neste lugar é porque Deus te ordenou, Deus te predestinou, Deus te elegeu, antes da fundação do mundo, para entrar na única porta. Nós não estamos em qualquer porta. Nós entramos e você entrou por ela, amém? E nós estamos aqui agora com pastagens variadas. Nós temos comida aqui, a peste. Que tem aqui, da mesa que tem aqui, nas pássaros aí, nas mãos do seu creme. E também no nosso coração, a mensagem, a passagem, o alimento. Não está só na letra, não está só no papel. Está em nossa alma também. Aleluia. Amém? Você encontrou agora o repouso. Não encontrou? Quantos aqui encontraram o repouso distante? Não tem que lutar mais. Você encontrou aquilo que você buscava. Você entrou pela única porta. Quantas portas erradas. Quantas portas falsas. Mas Deus nos deu a graça de entrar pela porta verdadeira. Deus nos deu a graça de entrar pela única porta que Ele tem para a salvação. Então, a única porta, Ele é a porta. A única porta. Eu sou o caminho. O único caminho. A verdade. A vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta do aprisco de todos que vêm ante mim, seus inimigos, ladrões, assaltantes. Mas, Ele é a porta do aprisco. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta do aprisco. Nós entramos. Nós encontramos pastagens. Nós encontramos água da vida. Nós encontramos alimento espiritual para um tempo tão difícil como nós estamos vivendo. Nós estamos na pior era das eras. No pior tempo, nos tempos que alguém poderia viver com um cristão. Não, não, não. Obrigado.